Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal da Sintax. Esse canal aqui eu vou falar sobre três coisas importantes. Precificação, lucratividade e tributação. E eu vou estar falando também todos os processos que envolvem você precificar com o lucro e os tributos que existem no Brasil. Quando eu falo tributo, eu falo ICMS, Piscofins, IPI, substituição tributária e todos os processos que envolvem uma precificação de qualidade. Então, fique atento aí. E outra novidade, se você quiser receber esses vídeos lá no seu WhatsApp, a gente colocou um link aqui na descrição e nessa descrição você coloca lá, clica lá e você pode assinar e você vai receber. Você não vai fazer parte de um grupo, você vai receber vídeos exclusivos da Sintax. Então, acompanha aí o Sintax e aprenda a formar preço e venda com lucratividade e toda tributação. Grande abraço!